Na vida não há fracassos, há resultados. Esta foi uma das ideias que João Catalão, presidente da Business Hub, apresentou para o mundo da negociação e vendas. Também apresentou algumas figuras históricas e das suas lições de vida, aplicou-as ao mundo dos negócios. Realmente, enquanto pessoas, como profissionais, enquanto como país e enquanto como sociedade, nós temos de ter a capacidade de nos diferenciarmos. E para isso nós temos de ter a ousadia de procurar a diferenciação. Por isso eu também falei de resiliência. É ver as dificuldades como oportunidades. Descobrir os nichos de mercado qualificados, o que não está explorado. E isso exige muita investigação, muito inconformismo, muita irreverência. Eu diria que o que nós mais precisamos neste momento do nosso país, e a mensagem claramente era mais para os jovens, é uma atitude nova. E a atitude só pode ser uma, porque sim, porque eu quero. Negociação e vendas foi o quinto e último workshop do ciclo Marketing Matters. Neste ciclo, que juntou mais de 500 pessoas, foram discutidos temas como Social Media Marketing, Neuromarketing ou Marketing Guerrilha. Então, o balanço do ciclo do workshop foi muito bom, tem uma aderência superior àquilo que estávamos à espera, contando com cerca de 500 pessoas individualizadas no total ciclo do workshops, o que para nós acabou por ser também uma conquista. Organizado pela GFEUC, esta foi a terceira edição de um ciclo que pretende continuar no futuro. que vai ser milionário. Se vocês não quiserem, vocês vão ser empregados da algarina. Reparem bem, Coimbra é terra do conhecimento. Isto é uma coisa gira, é uma coisa estúpida para mim. Terra do conhecimento. Os gães que têm dinheiro, não têm conhecimento. Eles têm dinheiro. Pagam aos gães que têm conhecimento. Porque quando são rápidos de um ciclo e a para empregados vão ser empregados. Então, os gães que têm dinheiro, não têm conhecimento de uma amigo e a mim. O que é isso?